Senhoras e vereadoras desta casa, demais presentes, e aos internautas que estão em sintonia com esta casa de leis. Desejamos aos senhores vereadores e vereadoras um bom trabalho em suas atividades camamentadas. Invoquemos ao Espírito Santo que dispõe os presos da sabedoria e do entendimento, para que possam fazer o certo, o justo e o melhor que os ministros. Recebemos a oração universal que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás em céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos trai nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A palavra de Deus é o caminho que nos conquista a salvação. Possamos com a atenção a leitura do livro do Eclesiastes, capítulo 3, verso de 26 a 31, que será a propriedade do servidor Renato. Coração puro será infeliz, que ama o perigo perecerá nele. Coração perversa só terá dores e o pecador apontou a pecado sobre o pecado. Para o super não haverá cura para sua infelicidade, pois o pecado deles criou raízes. Coração do sábio entende as máximas dos sábios e o ouvido atentou na sabedoria. A água apaga o fogo e a esmola esfria o pecado. Quem apaga o mal com o bem, prepara para o futuro. No dia da infelicidade encontrará apoio. Parabéns do sábio entende as máximas dos sábios e as máximas dos sábios e as máximas dos sábios. O senhor já chegou em um movimento de teres, o senhor, a primeira-secretária, a gestão a chamar seus oradores, que é a proposta da orientação das suas presidenças. Francisco José Cordeiros, João Batista Viana, Sopor Augusto Terno Neves, Francisco Roberto Vasconcelos, Antônio Anemar Alencarreso, Antônio Androcio Austerno Vivo, Antônio Marivaldo Fonteiros, Edilson de Santos Vasconcelos, Edilson de Alcárcio Sampaio, José Silvano Teófilo Foster e Maria Monta Marques Boa tarde, senhores vereadores senhores vereadores o presente, o presente, o presente, o presente, o presente, o presente sessão eu sou a fé, o secretário, para fazer a leitura da sessão anterior na ata da 31ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal e Marcos Será aos 28 dias do meio de novembro do ano de 2016 às 17h, no Paraná-Geral do Passos Fernandes do Rio Senhora realizou-se a 39ª sessão ordinária na 4ª sessão legislativa sobre a presidência do Sr. Vice-Presidente João Batista de Anjos secretariado pela Sra. Primeira Secretaria de Socorro dos Previdentes em virtude de o Sr. Presidente, embora presente a sessão ter se encontrado sem condição de presidência dentro do passado e a diversão dos trabalhos para o Sr. Vereador Vice-Presidente chegada à hora regimental Sra. Presidente, o Sr. Presidente, o exército de trabalho autorizou a Sra. Primeira Secretaria a fazer a chamada dos Srs. Vereadores que tiveram presente os seguintes vereadores Francisco José Conteiro, Presidente João Batista de Anjos, Presidente o pós-terminante, o primeiro-secretário Francisco Roberto, a Sancela, o segundo-secretário Antônio André Maralinha Neto Antônio Alibaldi Fontegres Antônio Alibaldi Fontegres Antônio Alibaldi Ternil Edson Luiz Santos, a Sancela Ministro Alcalde Sampaio e José Simano Teófilo Rostro Esteve ausente a Sra. Vereadora Maria Luana Max Contamos também com a participação de Augusto Luiz Contratado com a ordem regimental Excelente Sr. Presidente a ter acessado em volta da proteção e as bênçãos de Deus sobre os trabalhos desta casa mas de naquilo Em seguida, solicitou a Sra. Primeira Secretaria que ofereceu a abertura da abertura da sessão anterior e após lida feita a verificação de glória que o tratado apresenta a Maria Luana Max foi submetida pelo Excelente Sr. Presidente a discussão em vocação do plenário sendo aprovado e assinado pelo Excelente Sr. Presidente e pela Sra. Primeira Secretaria Seguindo o Excelente Sr. Presidente verificando a inexistência de matéria e correspondência a ser unidas do pequeno inscrivente e do seu programa inscrivente O portão espereia a transcrição do coronavírus é chegada para o uso da palavra na tribuna conforme a tênis do artigo 86 do regime inteiro Sra. Vereadora Sra. Rostro Neves usou da palavra a fim de parabenizar o distrito de Panagli pela recente nomeação à paróquia pela Diocese de Sobrado no dia 27 do Corrente onde teria estado presente várias autoridades eclesiásticas da Diocese e personalidade do município como o bispo João José Vasconcelos padre do município de São Paulo de Santana do Acaraú o parco Monsenhor Romulo Rostra da paróquia de São Manoel de Mar o brigado da futura paróquia de Caio Sábia deputado do meu grupo da Silvia Neto presidente do eleito Rostro Neves Aguiar vereadores Roberto Vasconcelos ministro do Acaraú e Socorro Rostreio deputado Rogério Aguiar empresário e convenciente do município e fiel das paróquias de São Manoel de Mar e de senador Sá assim na pessoa do vereador Roberto Vasconcelos estendeu toda a comunidade católica de Panacuí acusados com gravações pelos serviços pastorais que de forma mais ativa passaram a receber todos os paróquianos o que lhe proporcionaria melhor as informações religiosas e civis da área da comunidade o senhor presidente do senhor presidente em exercício com a magistradiana parabéns à comunidade de Panacuí na pessoa do vereador Roberto Vasconcelos pelo recebimento da nomeação a palavra do distrito Panacuí adicionando a sua oportunidade que na referida dada se iniciariam as festas religiosas da alfabonidade Baixa do Meio convidando assim a todos a se fazerem no presente sequenciando o seu indício o senhor presidente observando as resistências e matérias que ele se convidou de votar no longo do dia agradeço a Deus pela sua votação e ao corpo exerce ao senhor o vereador por sua participação convidou para a sessão ordinária realizada no 25 de dezembro de 2016 em horário regimental seguida declarou a sala da primeira sessão para conselho do posto termo do primeiro secretário a via presentear que após o melhor aprovado vai assinar o domínio com o senhor disse o senhor presidente sala da sessão em 28 de novembro de 2016 João Batista Adriana presidente em exercício o posto termo do primeiro secretário do primeiro secretário a podcast do primeiro secretário da primeira sessão com o primeiro secretário do primeiro secretário e o primeiro secretário e o segundo secretário do primeiro secretário sobre a sessão e o segundo secretário você vai� a carga que hoje itos Amém. 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 Obrigado. Eu gostaria de saudar, primeiramente, os vereadores e, depois, os seus representados, a população do mar, e dizer da inquietude que a gente tem com relação ao grau de segurança que a nossa cidade vive, e eu acredito que a Tâmara Municipal não pode, não pode calar. Gostaria de dizer para os colegas vereadores, principalmente os releiros, que têm toda uma missão pela frente, que é de continuar o seu trabalho, e aqui, graças a Deus que foram releiros, não sei se eu não posso generalizar, mas a maioria tem a minha, a minha admiração, e eu acredito que, com pouco de esforço, com mais centralização na sua atividade, possa se enxergar o terminador comum. Então, a vocês, o desafio de acreditar que a abertura do concurso público e a realização do mesmo, serve, senhoras vereadores, principalmente os vereadores da parte da situação, serve para fechar, fechar, uma certa responsabilidade para o povo, responsabilidade é sempre o poder legislativo ou esse artigo, da parte dos janeiros de 2017. para fechar com o povo, a responsabilidade de contratação da barra municipal, são 14 menos, deveria ser 40, sim, deveria, conforme o projeto público. Mas, dentro das possibilidades, o governo municipal viabilizou a inclusão desses novos servidores e eles serão muito importantes. vão precisar, primeiro, ser admitidos, até porque a lei, por si só, não dava o direito do prefeito simplesmente contratar guardas municipais, contratar profissionais dessa área. Então, teria que ser uma atleta de concurso, como o concurso não estava determinando isso. aliás, nem foi fora do prazo, o concurso foi realizado em 2010 e o outro, depois da realização, depois de encaminhar o projeto de lei para a casa legislativa. Então, tem todo aquele compromisso de fazer para ele, pelo menos nessa área, a efetivação dos profissionais da guarda municipal. Isso vai ajudar? Vai. Vai ajudar? Vai. Não sei, direito ao que já sucedeu, mas, segundo a matéria do Diário do Conteste, por volta às duas da manhã, uma cidade teve uma invasão de malfeitores muito similar à uma invasão acontecida na cidade de Borrinhos, inclusive com as mesmas características de ação e presença. E isso, para mim, é o pulo, porque a gente sabe o tamanho dos curtos e pequenos, pequenos e curtos na minha cidade. E também é um auxílio. Mas, uma cidade pequena, uma salva blanca, é o limite da insegurança. É o limite da nossa confiança de transitar nas ruas placadas de uma cidade tão pequena e tão acolhedora, tão conhecedora de seus entes, de seus ministros, de seus pais. Então, eu fiquei muito triste em ver aquela matéria e de saber que a minha cidade agora não está tão segura quando deste acontecimento. E eu acredito que a solução está um pouco difícil, mas o caminho mais seguro é efetivar a guarda municipal e tanto a Câmara como o novo prefeito fazer de tudo para colher aqui todo o esquema de planejamento. Não deixar a guarda municipal planejar-se só, porque eles não têm poder de polícia, que sempre é discutido ainda. E a outra coisa é que o Estado não fornece nenhum tipo de proteção, de capacitação para os mesmos. Então, vai ter que ter todo o esforço para armamento, todo o esforço para planejamento e capacitação desses profissionais. Por isso que eu estou falando, vai ser árduo o trabalho. Primeiro, é efetivar. Primeiro, a Câmara vai ter que dar essa puxada de orelha no corpo com o dedo. E o segundo, é fazer a capacitação dos mesmos para poder, com esse pouco efetivo, cobrir o município. Nós sabemos das intenções do novo prefeito. Eu, pelo menos sei, devido ele ter vindo aqui na Câmara e apresentado o seu plano de governo. Na área de segurança, do jeito que a candidata da Câmara e da Câmara apresentou, ele também apresentou, muito superficialmente, demandas para a questão da segurança. Eu não sei se é porque a gente tem medo de falar de segurança, falar com mais credência, no sentido de resolver. Eu não vou mentir quando eu tenho medo, porque falar de segurança é uma coisa mais boa do mundo. Mas eu não estou falando de segurança, estou falando de insegurança. Então, para tocar nesse visito, eu preciso ser muito franco e dizer que a insegurança do município chegou ao ponto que a gente pode mais calar. E, simplesmente, eu preciso dizer que, ou as atitudes, seja para resolver, seja para solucionar, ou realmente a gente para de brincar de ser vereador, de ser prefeito, de ser polícia. Porque o crime não está brincando de ser criminoso. Cada dia mais estão se organizando. Até eu interno com uma espécie de missão. Como é que o crime se organiza de tal forma que tem até o seu próprio meio de mistura e a polícia e nós, não. ao contrário. Todo dia, estando com os novos. Então, é um desafio muito grande. Eu coloco para os colegas vereadores essa preocupação, já que eu não vou estar nesta casa a partir de janeiro e pedirei aos colegas que vão estar para ter essa preocupação de começar a trabalhar juntamente com o prefeito, essa efetivação e essa capacitação. Primeiro de tudo, levar esse grupo até a sociedade para poder tê-los como apoiadores. Não devemos efetivar a prioridade. Os 14 simples e humildes servidores e deixar, amecer, deixar as casas de imediatura vir à cor. Levar para as escolas e colocar as crianças a favor desses meninos, os professores a favor deles. Ou seja, fazer uma introdução do seu futuro papel começando no seio da sociedade. Segmentos estudantis e também associativos. Eu acho que é o grande começo. O grande começo. Sem pedagogia. Porque aqui a gente sabe da quantidade de infratores mais ou menos. A gente tem mais ou menos os setores. Sabe que qualquer ação sendo bem feita chega a um resultado promissor, um resultado bastante significativo. A outra colocação que eu queria fazer, senhores vereadores, e eu acho muito importante, justamente as iniciativas que os modelos estão fazendo para tentar triplar a seca em 2017. A FUNASA, a CEMASI, tem algumas medidas e a gente também pode fazer tudo que é possível. A própria CEMASI também não fala de um verdadeiro inverno e que é apenas para as situações que antecipam. E aí fica, faz ou não faz? Tem recurso ou não tem? Nesta dúvida, eu acredito que os equipamentos mais suficientes, mais eficiente e imediato é o sistema de sistema articulado. Agora, no dia 2, o momento em que o governo estava no Palácio da Constituição tratando de temas sobre esse dilema, e que já é uma contiguidade. Inclusive, no período em que eu estive presidindo na Assembleia Legislativa, ele foi falado da disposição de preparatriz e que agora foi confirmado, aonde o meu colaborador esteve presente neste evento, em que eu estive na Assembleia com o deputado Moisés e com a equipe para traçar uma meta imediata para fazer a aquisição de sistemas articulados. O nosso projeto é adquirir, no mínimo, 600 sistemas articulados para o município, através da sociedade civil, associação comunitária e sindicato. Por quê? Porque, se eu tiver uma sistema bem de polietilão, cravada no chão da minha casa, eu tenho 16 mil diários garantidos em três chuvas. E se eu deixar ela só para o consumo humano, e se tiver em cada residência rural uma sistema dessa, com certeza, teremos uma garantia que, no mínimo, seis meses foi estudado e eu fiz a experiência na minha casa e na minha sistema. Realmente, com uma família de seis pessoas, para comer e cozinhar, 16 mil de água sobra durante seis meses. Aí, o que é que a gente faz no rural? A gente se beneficia em rio, açude, cacimba. A gente tem aquele negócio de passar uma hora no chuveiro, teria chuveiro? Então, como o banho é um pautinho de 12 litros, então, o banho não é 12 litros, não é 60 litros, no caso do chuveiro. E a água é só para beber e para cozinhar, ou seja, é um equipamento seguro para a captação da água, única água garantida de certeza, que é a água causada pelas precipitações de chuvas. Então, eu acredito que, para o município do Mar, que isso é uma resposta mais imediata, e eu até convido a todos vocês, os vereadores, convidos presentes também, os internautas, a comparecer na reunião que a gente vai ter dia 20, em novembro do Sindicato, quando o Conselho vai vir com toda a sua equipe, para a gente fazer a disposição desse conteúdo, desse trabalho, e contar com a ajuda de todos os pares dessa casa, com todos os representantes de lideranças de comunidades, para poder fazer uma frente de efetivação, uma frente de cadastramento dessas pessoas o mais rápido possível. que nós temos um pré-cadastro, que as pessoas que têm um sistema de demoração dentro de não promar, demoração meio que é uma tela de cada trabalhador, que está lá identificado, na área que trabalha e tudo mais, na área que mora. Isso já é um primeiro proponente, mas a intenção maior é desburocratizar esse negócio, deixar todas as famílias do município supridas com esse bem. O governo quase que se fica com o governo, a cisterna quase que se fica com a gente. Eu vi ela cruz em cruz, recebindo muitas cisternas dessas. Então eu coloco para vocês o convite, será dia 20, a partir das palavras da manhã do Sindicato, onde a equipe do deputado, que é membro da comissão, que trabalha com a gestão do pecuário e a agricultura familiar, a gente estará trazendo essas opções imediadas, não para propor, mas para organizar essa frente de ação para a aquisição e cisterna de bolha de lente para o município de marco. E a gente está lá justamente para buscar essa parceria no sentido de adquirir também para as nossas regiões esses equipamentos. para o município de marco. Era isso que eu queria colocar para os colegas vereadores, e também me concordar com a ação de aplausos da vereadora doce, que aponta aqui o trabalho do padre Claude, onde a gente restituiu, em termos de paróquia, o município de marco, e quase que tornando um município, em termos de organização de credo, de religião, lá hoje está individualizado. Fica melhor para a região e também tira uma certa carga do paróquio. Por exemplo, a comunidade que tem samba, que tem a imagem, que tem a padrinha da nossa exceção, é Panacui dentro do marco, embaixo do veículo. Então, quando Panacui é mais velho do que o marco, Panacui é mais estruturada e adequada, aí o Paulo tinha a referência de Panacui na unidade e é bastante dedicada para depois. Esse ano, é o primeiro ano que nós vamos ter vista exatamente no dia da o outro, o dia do nosso exceção, graças ao trabalho do padre Claude. E, por sinal, o vereador, Roberto, estava olhando o seu face e observando as fotos, as fotos para o pessoal que trabalha com o conselho, com a comunidade, e, para mim, isso aí, naquela vez, eu quero retornar à minha concatulação com aquela comunidade, devido ao grau de organização que eu percebi no dia da autorada. A gente não tinha realmente essa metodologia e eu achava que o nosso termo religioso tinha sido deflagrado por outros tipos, como a invasão das outras igrejas, como a falta de credibilidade, como essa falta de presença, mas eu percebi que lá ainda está muito vivo a fé do pessoal de Panacui. Era isso que eu queria falar e muito obrigado a todos. Na ordem do dia, imaginamos como matérias a serem discutidas e votadas, e não havendo mais matérias para serem lidas, discutidas e votadas, eu agradeço a Deus pela sua atenção, pelos vereadores, internautas, por o presente e convocos. em todos os participantes ordinários, realizados no dia 12 e dezembro do dia 16, na horário digital, no cenário geral, a parte do seu aspecto, sendo a parte da senhora da presença de sessão.